Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo, já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz, o meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem, talvez eu seja no seu passado mais uma página, que foi no seu diário arrancada, sonho, choro e sinto que resta alguma esperança, saudade, quero arrancar essa página da minha vida da minha vida da minha vida